No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa ferramenta muito utilizada pelos azulejistas, certo? A serra mármore. Bora pro vídeo! Eu vim mostrar a você essa ferramenta que chegou pra mim, o pessoal da Enio que me enviou, essa serra mármore, certo? Essa serra mármore aqui foi utilizada nessa obra, assim como você está vendo aquela churrasqueira, tudo 45 graus, recorte de tomada, o recorte da boca da churrasqueira também foi feito com essa ferramenta aqui. Vou falar a respeito dela, vou te passar umas dicas importantes que pra mim é importante, eu quero compartilhar com você, tá bom? Então acompanha esse vídeo inteiro que eu prometo a você. Tem várias dicas aqui pra te ajudar, beleza? Bora lá! Nessa obra eu estou utilizando essa serra mármore da Enio, ok? Vou te passar alguns detalhes dela. Uma coisa que eu achei bacana, eu já adquiri, pra você entender, eu já adquiri quatro serra mármore, essa é a quinta que eu tenho, e nenhuma veio com isso daqui. Tá vendo isso? Isso é um sistema de refrigeração duplo. Isso daqui fica entre esse disco, fica entre o meio dele, ó. Eu vou colocar aqui pra você ver, e joga a água tanto desse lado, quanto do outro lado, ok? Importante, eu vou falar a respeito disso, certo? Veio com essa mangueirinha aqui, ó, essa parte você encaixa numa borracha, e essa parte aqui é encaixada aqui, ó. Ok? Você encaixa ela aqui, tem essa válvula pra você regular a pressão da água, enquanto você tá fazendo o seu corte. Bom, pessoal, primeiro eu retiro essa parte aqui, que é responsável por travar essa mesa, que você regula o ângulo do corte, ok? Como você vê, aqui do lado tem um espaço pra um parafuso. É simples montar esse sistema de refrigeração. Você vai puxar pra cá. Esse é o sistema de refrigeração duplo, certo? Tem uma saída de água aqui, e outra saída aqui. Lembrando que ele tem também essa torneira aqui, pra você regular a pressão da água no seu corte. Se você quiser colocar mais água, você gira pra um lado. Se você quiser colocar pouca água no seu corte, você gira pro outro. Pra fazer o corte refrigerado, ok? Olha, esse parafuso, ele é encaixado aqui, ó. Simples de colocar. Olha que bacana. Esse sistema, olha onde ele vai aqui, ó. No meio do disco, ó. Fica entre o disco. Então, refrigera de um lado e refrigera de outro, ok? Você coloca aqui, pega o parafuso, coloca ele aqui e parafusa. Pra ajudar mais ainda, nessa parte aqui, pra não ficar parafusando com a chavinha, a Henry me enviou essa parafusadeira aqui, ó. Tá vendo? Essa parafusadeira, eu vou falar dela em um outro vídeo. Ajuda bastante, pessoal. Principalmente nos cortes arredondados, com a serra-copa, certo? A bateria, ela é potente. Eu vou passar mais informações em outro vídeo. Mas eu vou utilizá-la aqui pra instalar o sistema de refrigeração. Vamos lá. Segura firme aqui. Pronto. Simples, ó. Tá instalado o nosso sistema de refrigeração. Só voltar a mesinha no lugar agora. Parafusar. Isso aqui já facilita, que é manual. Já tem essa parte aqui. Não tem muito segredo, você viu. Mas o que isso muda, Rafa? O que isso vai mudar no meu trabalho? Vou falar a respeito disso, vou mostrar, certo? Olha aí. Tá vendo? Você vai ter o corte refrigerado a partir de agora. Olha que bacana. Tá ligado aqui, ó. Certo? A borrachinha, a mangueirinha ligada na torneirinha. Eu vou abrir ela aqui pra você ver. Tá escorrendo um pouquinho de água. Mas olha só a pressão de água que ela joga. Olha que bacana. Refrigeração dupla. Fecha aqui. Fica escorrendo um pouquinho a água. E tá ligado, ó. Diretamente na mangueira aqui, na borracha de água. Certo? Você consegue trabalhar, fazer um serviço refrigerado, garantir que o seu disco tenha mais durabilidade, um corte, um acabamento mais fino. E onde é importante isso daqui? Porcelanato técnico, mármore, granito, que desgasta muito. Desgasta muito o corte do disco. A parte diamantada dele acaba com tudo. Quando você faz um corte seco. No corte refrigerado você tem essa vantagem, entendeu? Por isso eu tô te mostrando isso. Bacana. Não são todas as marcas, todas as ferramentas que você compra que vem com esse sistema de refrigeração. Eu gostei muito dessa daqui da Enri. Porque ela vem com esse sistema de refrigeração. Eu tô fazendo nichos agora. Faço bastante serviço com bancada. Ajuda, pessoal. Muito. O dinheiro que eu gasto com disco não vai ser o mesmo. Eu vou reduzir esse orçamento. Porque o meu disco vai durar mais tempo. Fora o risco que eu corro quando eu faço um corte seco. Sem refrigeração. O disco uma hora ou outra vai superaquecer. E vai estourar. Isso acontece. Acontece muito dentro das obras. Entendeu? Vou fazer o corte aqui. Você acompanha. Beleza? Bora lá. Olha, eu vou fazer dois tipos de corte. Tô cortando essa peça aqui. Que é um retalho daquele revestimento junto a seco. Certo? Você pode ver comigo que ele tem um alto relevo. É um revestimento 3D. Junta a seco. Aquele dali. Se você me acompanha no Instagram. Você viu. Eu fiz algumas postagens um tempo atrás. Eu vou fazer um corte a seco. E um corte refrigerado. Dei alertar você. Usa protetor auricular. Óculos. Máscara. Tá bom? O equipamento tá tudo aqui. Só vou filmar cortando. Não vou filmar o meu rosto. Eu vou filmar cortando só. Mas eu quero lembrar você. Muito importante. Usar isso. O óculos. A máscara. Beleza? Uma máscara boa pra você usar essa aqui. Essa máscara aqui. Ela é ótima. Ajuda muito. Beleza? Vou cortar aqui. Acompanhe o vídeo. Esta é a primeira demonstração. O corte a seco. Como costumamos fazer. Sem a refrigeração. A maioria dos azulejistas não fazem o corte refrigerado. Porém não sabe o mal que isso causa. Tanto a sua saúde quanto a sua máquina. Essa poeira pode sim estragar a sua máquina. Bom. Vamos lá. Abriu o sistema de refrigeração. Bora fazer o corte. O corte refrigerado ajuda bastante. O disco vai durar mais tempo. O acabamento fica mais fino. E não tem poeira. Tem bastante água. Por isso eu te indico. Faça esses recortes em um local que você possa molhar o chão. Para que não tenha nenhum problema com a limpeza depois do corte. Veja agora o resultado. De um corte seco para um corte refrigerado. Olha pessoal. Está aí o resultado. Para que ninguém pense que é besteira. O mesmo corte. O mesmo disco. Esse corte aqui foi feito a seco. Está vendo? Danificou um pouquinho a peça. Esse corte foi feito refrigerado. Danifica. Pouca coisa. Quase não dá para ver. Praticamente nada. Olha só. O mesmo fio de corte. A mesma força. A mesma máquina. Por isso que é bom você fazer o corte refrigerado. O acabamento. Muda 100%. Vou passar um paninho aqui. Vai ficar mais nítido. Para que você possa ver o vídeo. Olha que bacana. Certo? E esse trabalho aqui. Com material junta seca. Ajuda muito. Os cortes de junta seca. 45 graus. Churrasqueira. Também ajuda muito pessoal. Gostei bastante da Serra Mármora. Me agradou muito. Esse sistema de refrigeração. Como eu já disse no vídeo. Beneficia bastante a gente. A questão do corte. Acabamento. Custo benefício. Com o gasto que você tem. Com o seu disco. Dentro da sua obra. Tem outros assuntos para eu tratar. Vai ter outro vídeo para falar a respeito dos cortes de 45 graus. Tem bastante coisa para gravar. Tendo tempo na obra. Eu vou gravando os vídeos. Passando as dicas a vocês. Para ajudar. Beleza? Pessoal. Angel. Essa daqui é da Angel. Falando a respeito da Angel. Feicom 2019. No dia 11 eu estarei lá. Ok? Em São Paulo. Faça já o seu credenciamento. E participe dessa feira. A maior feira da América Latina. Está acontecendo em São Paulo. Eu vou deixar a data aqui embaixo. Vai ter um link para você fazer o seu credenciamento. Certo? E você vai lá na feira. Procura o stand da Angel. Vai ter sorteio de ferramenta. Vai ter um movimento bacana lá. Beleza? Gente. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo. Deixe uma opinião. Para eu gravar outros vídeos. Falando a respeito dessa máquina. Vou deixar o site da Angel aqui também. Agradeço muito a En. Por ter patrocinado o canal com essa ferramenta. Muito útil. Vai me ajudar bastante. Vai ter muito vídeo aqui. Usando essa serra mármore. E eu espero propor o melhor. Para ajudar você. Que é profissional. Você que está começando. Ou você que tem dúvidas. A respeito de um trabalho de um azulejista. Beleza? Gente. Muito obrigado. Deixa o like se puder. Para ajudar no crescimento do canal. E é isso aí. Um forte abraço do pedreiro azulejista. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.